...para o 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia. O título do trabalho é Metodologia de Ensino e Aprendizagem em Saúde e Segurança do Trabalho, um relato de experiência na área de Ensino e Formação em Ergonomia e Fatores Humanos ministrado por Vicente Bessa Neto. E os autores desse trabalho são Vicente Bessa Neto, Emanuela Heloênia Guiá de Andrade e Paula de Lacerda Santos Ribeiro, todos do Instituto Federal do Acre. Algumas reflexões a serem inicialmente abordadas são primordiais. Na necessidade de uma formação mais ampla para o profissional técnico em segurança do trabalho e a necessidade desse adquirir habilidades através de práticas educativas, vemos trabalhando o que Ribeiro 2016 confirma em sua tese, que a valorização e a competência teórica e metodológica através da implementação de práticas técnicas que visem a formação para a vida, é primordial para a formação desses profissionais. O desenvolvimento de práticas pedagógicas que observe principalmente a realidade do trabalhador, compreendendo as inúmeras dificuldades encontradas em um dia de trabalho, é importante para a formação dos discentes em técnico em segurança do trabalho. Até porque, Blaise já observava que acontece inúmeras vezes que alguns treinamentos que os profissionais de segurança do trabalho ministram, não tem a coerência com o trabalho real e o manejo do trabalho do dia a dia do trabalhador, deixando assim sem muito entendimento desses treinamentos. E aí surge a pergunta, existe alguma abordagem que pode ser implementada com o discentes de um curso técnico que vise trabalhar a saúde e segurança do trabalho, associando a prática de trabalhadores com a teoria da sala de aula? E aí o objetivo desse trabalho foi descrever as atividades de uma disciplina do curso técnico em segurança com essa visão de saúde e segurança do trabalho. Onde esse estudo é um estudo descritivo, através de um relato de experiência desenvolvido na disciplina de prática profissional no curso técnico em segurança do trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. Foi realizado através de roteiro de aprendizagens dentro do sistema de informações acadêmicas, ou CIGA. A atividade se baseou na apresentação de um diário do trabalhador, onde foram registradas as percepções que o trabalhador tem do seu local de trabalho e todas as suas tarefas executadas durante o dia, e isso colocado em um relatório, colocado dentro desse relatório para fazer o diário do trabalhador. Assim, a frequência da disciplina estabelecida era de uma vez por semana, totalizando uma carga horária de 18 horas e com a presença de 16 discentes. O resultado foi que os discentes entrevistaram vários trabalhadores, a maioria em sua área rural e construção civil, e também teve alguns trabalhadores da área doméstica. Onde a disciplina propiciou uma ampliação da visão aos discentes na abordagem da temática em danos à saúde do trabalhador, saindo um pouco da ideia de apenas segurança do trabalho e visando também a ampliação dessa visão para a saúde do trabalhador. E a compreensão na dialogia e aproximação com o trabalhador facilitou na identificação de possíveis riscos a esse trabalhador que não era notado por eles, quando compreendido que as queixas por eles relatadas poderiam ter uma exposição a algum tipo de risco. E assim ocorreu o distanciamento de uma proposta de ensino profissionalizante voltado para a saúde e segurança do trabalho de uma abordagem padronizada, visando apenas normativa técnica, sem a preocupação com o encho de saúde e a escuta da realidade do trabalhador. Com isso, obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.